a rádio do a faixa do cidadão está na minha vida desde que eu era uma criancinha sou mariano de buenos aires argentina mas quando eu tinha 12 anos meu pai ele era radiomador e eu ainda não tinha idade para virar radiomador então ele um dia ele me trouxe uma rádio de vanda do cidadão ele falou aqui você pode falar até você fazer a idade para virar radiomador mas a rádio pixis virou no resto da minha vida é eu fiz muitos amigos eu tinha 14 anos e já entendia perfeitamente o português tinha muitos amigos carregueiros pesados eles sempre viajando através do brasil nesse país imenso que vocês têm lá é bonito a gente gosta muito do brasil mas eu aprendi a entender a falar o bate-papo com o pessoal de lá graças a rádio da faixa do cidadão eu quero cumprimentar todos vocês por estes 50 anos aquele abraço para todos vocês abraixão e muitas recomendações que sejam 50 anos mais e além muito mais muito obrigado sou mariano estação pino azul desde buenos aires argentina chau muitas graças saludo grande